Cheia de manias Sabe que é gostosa E com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração E fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Digui, digui, digui Digui, digui, digui Digui, digui, digui Digui, digui, digui